Vamos falar sério, rapaziada. Novo time. Tô aqui com ele todo desfalcado, né? Tá faltando aqui volante, MD, dois zagueiros. Deixa eu voltar o Walker pra cá. E só, né, ó. Dois zagueiros, o volante e o MD. Só que eu ainda quero um atacante melhor pra colocar aqui, mano. O duro é que tirar o Leão do time vai ser complicado. Eu acho que eu não vou comprar um MD. Vou atacar o... Meu Deus. O Nico Williams aqui, cara. Eu vou fazer isso e vou abrir mão do MD porque eu preciso do Rafael Leão no time. E aí sim eu posso colocar, tipo, um Ronaldo aqui nesse ataque. O que vocês acham? O Mbappé não vai dar, cara. Eu queria muito a carta do Mbappé, mas não vai dar. Tá muito caro. Eu tenho 3 bilhões de coins. É, muitas coins. Só que eu preciso de muitas cartas também, cara. Se eu comprar essa carta do Mbappé, que tá aqui agora, neste exato momento. Eu não quero pegar ele sem ser na joelha laranja, primeiramente, tá? E, pô, também não tenho condições de pagar 2 bilhões e 450, que é o que eu pagaria. Não pagaria 2 bilhões e 600, não. Mas 2 bilhões e 450 eu não pagaria, cara. Não dá. Agora vamos lá. Na zaga, Lúcio eu sei que é uma carta excelente. Ó, um bi e meio. Será que vale? Será que essa carta se paga em game? Eu não sei. O Petit eu queria trazer também, tá? Um 102. Que eu queria trazer, tá? Não tem muito o que falar, não, ó. 800 milhões dá pra pagar nessa carta. Caso eu não traga aí a carta do Mbappé, né? Goleiro eu não preciso. Então aqui, pô, sei lá. Daria pra trazer um Lúcio, um Petit. Olha só. Duas cartas de luxo. E um Ronaldo ainda. Então vale muito mais a pena do que trazer apenas um Mbappé. A gente vai começar pelo ataque, cara. Quanto que tá valendo a carta do Ronaldo? Nossa, tá caro, cara. 981 milhões. Na época foi 700 milhões e ele vendia bem, cara. Tá priula. O Isaac tá quanto? O Isaac é baratinho e entrega muito, cara. Isso que é complicado de você não usar a carta do Isaac. Ó, por 195 milhões ele vai me entregar o que o Ronaldo entrega ali quase, mano. Isso é real. É que o Ronaldo, ele tem o driblador veloz e tem o 5 de finta. Então ele é um de luxo pra caramba. Como eu quero a carta do Mbappé, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma segurada e vou trazer o Isaac. Vou dar uma segurada e vou trazer o Isaac. Provisor, tá? Vai ser ele. E agora a gente vai gastar umas coisas aqui. MD, no caso, a gente já tem. Vai ficar o Nico Inus lá mesmo. Volante, então, agora. Vamos lá. Eu queria... Ó, pra mim o melhor é o Mataos. Mas eu queria trazer essa carta do Petit, cara. 830 milhões. Eu vou trazer ele, tá? Deixa eu ver a indicação dele. Ele tem disputas divididas nessa versão aqui. Então é interessantíssimo, né? Ó lá. Tem média, média, mas não tem problema não, cara. Petit é bugadão. Ó, é o seguinte. O Petit eu vou trazer porque eu só vou saber se eu testar, né? Então eu não vou ficar com essa dúvida aqui, não. Se for ruim, a gente vende. Se for bom, ele fica no time. Beleza. Agora a gente tem 2 bilhões pra brincar aqui numa dupla de zaga, rapaziada. Um vai ser o Carnavaro. Eu disse pra vocês que ele vai voltar. O Carnavaro é sensacional. Então ele vai continuar no meu time. Carnavarão. Lá ele. Nossa, 427 milhões. Tá caro. Mas vai ser ele, cara. Não tem jeito aqui, não. 422 aqui, ó. Alguém me vende, beleza? Não tem jeito, não. E agora vai sobrar um bi e meio. Aí a gente vai dar uma brincadinha aqui, tá? Tem o Lúcio, um bi 450. O que vocês acham? A gente tem Lúcio e Stan. Porque eu vou ter que trazer uma carta 103 pra esse meu time. O Lúcio é aquele garantido. Pô, é o Lúcio, né? Não tem o que dizer dessa carta. É o melhor zagueiro do jogo? Eu acho que sim. Vai ser ele. Lúcio é o da massa. Pra gente tá finalizando esse time, cara. 1 bilhão 440, 1 bilhão 520. Caraca que é, vou pagar 1 bilhão 450. E vocês vão ter que me vender por esse preço aí, viu? Minhas lendas. Vende aí. Sobrou alguma coisa? Sobrou ainda 134 milhões, cara. Pô, talvez o carnavalo seja caro demais. Já que eu tô com o Lúcio ali também. E o nosso ataque esteja um pouco desfalcado por conta disso. Não sei. Eu sei que o Isaac já veio. Então vai ter que ser ele. Não dá pra pagar 1 bilhão 400. Não dá, né? Num zagueiro, rapaziada. Não, 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 não. Cancela, rapaziada. Nossa, ainda bem que eu li esse comentário, mano. Obrigado. Você salvou minha vida, cara. Mas quem que eu pego? Não, não. Eu já paguei demais ali também na carta do Petit, né? Cara, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou trazer o R9. E o Isaac vai ser banco desse time. Vem, nego véio. Já que é pra gastar, eu vou gastar em você, meu nego véio. Tava com saudades. Vem fazer bastante gols na minha conta. Meu Deus, que reviravota, hein? Nossa, o Rudiger. Putz. Nossa, falou tudo. Vamos fechar com o Rudigão. Eu não queria colocar dois icons. Então vamos fechar com o Rudigão. O Rudiger é uma carta que eu já testei. Então, o Schluterbeck também é bom, chat. Só que o Rudigão é melhor, mano. É, ele tem o geral abaixo ali, mas ele é melhor. Vou colocar até preço máximo, porque tem bastante gente atrás. Então, se alguém quiser vender, vai ter que vender pro pai. Já era, sobrou 117 milhões ainda. Pô, o Isaaczinho ali no banco vai dar trabalho, tá? E no segundo tempo. Escuta o que eu tô falando pra vocês, rapaziada. Falta um MEI também, né, cara? Hum, eu esqueci que falta um MEI. Eu quero tirar o Messi, porque ele não tá na joia laranja. Aí lascou. Talvez a gente tenha que vender o Isaac. Vamos perder uma taxa com ele na hora, ó. Ou eu deixo o Messi, ou eu vou ter que ir pra perder uma taxa aqui com o Isaac. Vamos ver quem que a gente vai ter de MEI, mano. MEI barato e bom. Tem quem? Snyder. O Snyder é bom, a gente chegou a testar ele. Tem o Del Piero. Quem que é melhor? Snyder ou Del Piero? Tem uma carta do Dani Olmo, cara. Cadê a carta nova do Dani Olmo? Tá caro? Cadê ele? Pô, tá um bi, cara. Aí não. E o Belly Go, eu ia um bi e meio, cara. Se eu não quisesse o Ronaldo, né? Pô, mais bem que eu queria trazer o Belly Go, mano. Mas eu vou ter que abrir mão de muita coisa por isso. E aí já não vale tanto a pena. Então eu não vou trazer MEI, não. E volta o Ronaldo. Vou pagar 980, porque eu não terminei de comprar as outras cartas. Mas se tivesse já tudo comprado, eu pagava o que estão pedindo aí. É isso, né? Agora é só esperar comprar aí mesmo as lendas. Vai ser isso, rapaziada. Ó, o Isaac vai ficar no banco do time. Petit, Canavaro, Rudiger e R9. O que vocês acharam dessas contratações? Comenta aí. Compramos todo mundo! Cara, toma. 3 bilhões em contratação. Toma. Isaac, Petit, Rudigão, Canavaro e Ronaldo. Esse é o novo time do Quitão. 86 milhões é o que sobrou. Eu já tenho treino pra todos eles, tá? E vambora, cara. Vamos pôr os caras no time, né? Começando aqui pelo nosso querido Canavaro. Eu vou colocar o Rudiger desse lado. Acho que o Rudigão vai amassar aqui desse lado, cara. Aí o Canavaro vem aqui. Se ficar ruim, eu inverto, tá? Trouxemos o Petitizada. Prada Volância. Pro ataque R9. Pegamos o Ger 104 aí já. E pro banco, Isaac. Ger 104. Acho que eu pegaria até 105 ou 106 até. Mas o Nico Williams tá muito improvisado aqui, né? Aí fica zoado. Mano, eu vou fazer uma loucura aqui, chat. Vou fazer uma loucura aqui, hein? 20%? Não, pera aí. Eu vou comprar umas cartas ali e vou pegar mais o Mascherano. Bom, e vamos lá, né? Peguei os dois Mascheras e agora, como diz a Ana Markovic, eu vou perder eles, né? Mas eu não jogo pra perder, rapaziada. Aqui, eu jogo é pra ganhar. Quatro Mascheras nesse Messi que não vale nem a pena. Mas eu vou tacar, tá? É pelo entretenimento. Então deixa o like, porque isso aqui vale o like, pô. Se isso aqui não valeu o like, você está de brincadeira. Enfim, vamos aqui, né? Subir o Messi de classificação. Toma. Deu errado, hein? Mas fazer o quê? Rapaziada, é que a vida é assim. Só consegue quem tenta. Se eu não tentasse, eu já não ia conseguir do mesmo jeito. Aí, continuei não conseguindo. Vamos upar o XP aí das cartas. Toma. Isso aqui é satisfatório, né? Tudo no talo já, ó. Vamos lá. Rudigão. Notalo. Vamos agora aqui pro Canavaro. Notalo também. Toma. Tem que upar os pontos de habilidades dele, tá? Não pode esquecer depois, não. O Petizinho. Uh, vai faltar treino pro Isaac. Eu vou ter que começar a comprar treino tudo de novo, né? Putz, agora que eu vi, cara. Vai faltar treino pro Isaacão. Não adianta ter ele na joia laranja e não estar treinado, né? É a dica que eu mais dou aí pra vocês, inclusive. Vamos ter que comprar XP. Mas enfim, né, ó. Tá lá. Geral, pelo menos do time aí, titular. Treinadaço. E o R9. Tá lá. O Ronaldo. A gente vai aqui meter três em destreza, um em finalização e um em contra-ataque. Fechou. Vai liberar esse A aí também, né? E tá lá, ó. 157 de hit. É o R9, né? Não tem jeito, cara. Petit. Defesa, né? Defesa ou físico? Físico. Defesa, acho que vai liberar a âncora, né? Acho que a defesa é melhor. Nossa, ele joga de lateral também, cara. Legal. Põe um em físico aqui, então. É isso. Petizão. Fechou. Essa carta tá bonita, hein? E agora falta os zagueiros. Rudigão. Físico, né? Vamos meter um físico nele. Ninguém vai passar do homem. Não no corpo, pelo menos. Eu meto uma defesa ali no... Não, vamos meter físico também, tá? No carnavaro. Não, vamos meter defesa. Defesa, defesa. Jogueiro firme, porque ele é bem firme, né? E é isso. Assim ficou o time, então, rapaziada. Ó, vamos colocar o Isaac também, né, cara? Faltou pontos de habilidade dele. E a mesma coisa do Ronaldo. É três em destreza, um em finalização e um aqui em contra-ataque. Boa. Time finalizado. Com o tempo aí, eu vou comprar XP. Vai demorar, então. Não tem como colocar aqui agora, né? E comenta aí o que vocês acharam, cara. Time valendo 13 bilhões. Quase todo inegociável, né? De cartas negociáveis. Temos 3 milhões, que foi o que a gente gastou aqui nesse vídeo com contratações. Cara, gostei, hein? Petit é uma carta que eu quero testar. Cannavaro já trouxe e gostei muito, então, por isso ele tá aqui no time ainda. E o Rudiger também é uma carta sensacional, né? Leão. Eu não quero tirar do time, cara, porque esse leão aqui é muito bom. E o Nico Iras também caiu bem aqui de MD, mesmo improvisado. E esse ataque aqui tá uma maravilha, né? Ronaldo e Kivara. Ficou muito bom, velho, com esse Isaac no banco. E agora o que falta é a gente jogar, né? Não tem jeito. Vambora. Vamos ver se esse time vai representar, hein, rapaziada? Ó, tem Ronaldo lá do outro lado também. Mas o meu é que representa, né? É o meu que vai brocar, meu amigo. E esse Petit aqui eu quero ver também. Bora, Liverpool e Palmeiras, final do Mundial. Já sabe quem leva, né? Liverpool, porque o Palmeiras não tem Mundial. Vou focar aqui, porque faz muito tempo que eu não jogo, mano. Avança com opção por ali. Boa. Ó, R9. Vai se embugar. Ah, é o Ping. É a minha internet que tá zoada, cara. Ping já tá zoado. Tomara que ele não prejudique, né? Opa. Ai, isso. O que o A tá implacável, hein? Ah, tá zoado. A partida tá zoada, ó. Mas é a minha internet, mano. O PC tá todo zoado hoje. Opa. Vamos, vamos que dá. Mesmo zoado. Ai, cara. Eu virei o corpo. Ele pra ter estado certo. Amunicou. Opa. Correu a mais aí. Ai, ai, ai. Carnavalho. Dá penalti, não. Passa, Ronaldo. Não, é o Ronaldo, pô. Voltando pra trás. Pra gravar. Esse aí é o Rivaldo. Eles vão descendo. Vão avançando. Ai. Tchau, agora... Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ah, não, cara. Não, cara. Vambora. Autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo. Até aqui tudo igual. Vamos ver o que vem por aí. Gullet. Vem Ronaldo. Olha o Dembélé. Dembélé avança com a bola. Pra fazer, pra desempatar. Defendeu o goleiro. Acaba com o perigo. Tchau. Vai, Leão. Dentro? Ninguém para. Vem, Ronaldo. Ah, ele meteu o super chute. Ó o ping, ó o ping. Frank Raikard. Ó, ó, ó. Boa, Rudigão. É nóis. Mano, o Rudigão é muito bom, cara. Desempatar o ataque. Ah, é a minha. É minha. É minha. Pingou é nossa, filho. Já era. Ai, cara. Sacaneou, hein. É nossa, Petit. Ah, no Rudigão ninguém passa. A Navarro piorou. Ai. Mano, curto o ar. Vai, Ronaldo. É sua, garota. Agora ele foi esperto. Vou tentar mais essa jogada não, que ele já manjou já. Tchauzinho na arquibancada, a festa é muito grande, empurrando o time para o ataque. Eles querem a vitória. Num jogo equilibrado como esse, Vilani, esse tipo de incentivo pode fazer a diferença. Ai, ai. Boa. Tira, Petit. Segue o ataque. 43, segundo tempo. Ah, de novo, cara. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, quem diga que não existe handicap, né? No primeiro e no segundo tempo, cara. Ah, não, aí não. Chorei, chorei, chorei. Enfim, né? Enfim. Se eu gosto do jogo, eu estou sujeito a isso. Deixa o like e se inscreve aí no canal, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Fui.